12 horas e 41 minutos, a gente tá de volta, você que tá aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, tem um recadinho pra você que tá aí, tem um recadinho pra você de investimento, presta atenção, porque eu é que te dou o recado aqui, maneiro, olha, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, pra poder participar com a gente, ligando, daqui a pouco a gente tem mais programa aqui no nosso programa da comunidade, Socorro já tá se ajeitando aqui e eu quero falar com você que quer fazer investimentos, sabia que fazendo investimentos com bitcoins, você tem uma rentabilidade de 30% ao mês sobre o valor investido e pode fazer saques diários da sua rentabilidade fácil, fácil e sem burocracia, é isso mesmo que você ouviu, 30% de rentabilidade ao mês no seu investimento, gostou né? Tem interesse em saber como se tornar um investidor e ter essa rentabilidade de 30% ao mês? Não perca mais tempo, entre em contato agora com o WhatsApp, DDD 92 984 70 2190, deixa seu nome que um consultor vai atender você, lembre-se, rentabilidade de 30% ao mês garantido, você só vai encontrar no DDD 92 984 70 2190, Bitcoins, o futuro já é agora, e quando você pegar sua rentabilidade toda, você vai gastar lá no Shopping da Maquiagem com Emerson Santos, vai Emerson! É comigo o barulho, porque eu estou na melhor loja mais completa da cidade, sabe onde? Importadora MM, isso mesmo, atenção senhoras e senhores, taberna, mercearia, supermercado, você do interior do Amazonas também chegou a hora da economia, chegou a hora de comprar brinquedos, porque outubro está chegando aí e você vai comprar na quantidade para você revender, ganhar muito, mas é muito dinheiro, não é isso? Isso mesmo, quero todos vocês vindo aqui na loja, tá? Importadora MM, inclusive, esse unicórnio aí que o Emerson estava sentado está à venda, tá? 61,50 na tacada, então tu já corre pra cá, você do interior, corre aqui pra loja que tem muita opção de brinquedo pra você. E essas ofertas aí na sua mão, querido? Ofertas maravilhosas que acabaram de chegar, Blade Blades aqui, ó, temos de R$ 28,00, temos de R$ 23,00, temos de R$ 8,50, todos aí no ferro, tá? Todos lindos, acendem luz, então corre pra cá que as crianças eu tenho certeza que vão amar, mas temos brinquedos a partir de R$ 1,00 também, então corre pra cá. É por isso que está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, economizando, é o lugar certo da sua economia, tenha facilidade no pagamento também, aceita cartões também, não é isso? Isso, aceitamos cartões, fazemos parcelamento, então você pode correr aqui, compra no tacado, que eu tenho certeza aí que vai ser uma fonte de renda pra você, muito legal. Isso mesmo, a loja mais completa, Emerson, onde fica a loja? Fica aqui no centro, na Rua dos Andradas, número 201, não tem erro não, meu povo, corre pra cá, amanhã, sabadão, a gente também tá aberto aqui esperando por você. É alegria, é economia, onde você vai encontrar tudo, pra sua taberna, mercearia, supermercado, em um só lugar, importadora, MM, o sabadão é especial, a semana toda, aliás, todos os dias tem uma oferta especial pra você, telespectador, não perder essa oportunidade, faz o convite aí, mana. Convido vocês pra virem aqui na loja amanhã, tá? No sábado, estamos esperando por vocês, temos aqui produtos maravilhosos, que além de brinquedos, também temos produtos pra casa, temos aí material escolar, então aproveita, corre pra cá, e importadora, MM, aqui no centro, número 201, esperamos por você. Você, é claro, no melhor lugar, melhor atendimento de Manaus, tem a facilidade no pagamento também, vou fazer um desafio contigo, é isso mesmo, você economiza tempo e dinheiro, não pesquisa em lugar nenhum, vinha direto na importadora, MM, eu garanto, você sabe do que eu tô falando, né? Aqui é o melhor lugar, volto contigo, Márcia, a Márcia é só nas nuvens, viu? Só nas nuvens, vem, 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 importadora, MM, vai, nuvem! Obrigada, Emerson, pra você que tem doutorado, a gente tá encerrando o nosso programa da comunidade, eu vou tirar férias, vou ficar um tempinho fora, e o programa vai ser comandado a partir de segunda-feira, pelo Alex Costa, homem porreta, gente boa aqui só, e você continua ligado aqui no nosso programa da comunidade, um beijo, gente, a gente se vê em outubro, tá? Agora, vai com Deus, não, meu gente, eu tô com medo por causa do furacão, não sabe como eu tô, é capaz que eu ainda fique aqui na segunda, viu, vamos ter um furacão, não sei se vai deixar embarcar, não, 12h46 vai jogar pra ela, socorro, socorro, Zampaio é com você, fala Amazonas! Obrigada! Obrigada!